Olha minha gente, as obras de escavação do contorno viário da Grande Florianópolis atingiram uma adutora da CASAM, companhia de água e saneamento, na manhã de ontem. Foi um estouro grande, você está vendo nas imagens aí? A quantidade de água foi nas proximidades da BR-282 em Palhoça. O concerto deve ser feito até agora pela manhã de terça-feira. E depois disso, a água deve retornar aí as torneiras, tá? A adutora danificada é responsável pelo abastecimento de Biguassu, São José e parte de Florianópolis, pela região continental, central e bacia do Itacurubi. O fornecimento de água deve ser restabelecido assim que a adutora for consertada. Segundo a CASAM, equipes estão mobilizadas para garantir o conserto o mais rápido possível e com a melhor qualidade possível. Por conta disso, a CASAM fez um apelo para que as pessoas economizem água na região da Grande Florianópolis enquanto tudo não estiver consertado. Contorno Viário é outra obra que está demorando bastante e agora com interferência também nessa questão da adutora da CASAM. Então, vamos lá. Vamos lá.